E como que você encontrou Jesus? Mas, igual te falei... Você encontrou, não? Ele te encontrou. Sim. Eu peguei férias e fui para a cidade de São Mateus, no Espírito Santo. E lá eu conheci um parente meu que tocava numa banda, na banda lá. E na praia, na orla da praia ali. Então eu ficava ali com outros amigos meus o dia inteiro bêbado. O dia inteiro bêbado ali. Misericórdia. E conheci umas meninas e marcamos o encontro à noite. E tem outro rapaz que eu conheci lá, o nome dele é Paulinho. Como ele era de lá da cidade, sabia onde elas moravam. E marcamos o encontro com elas e quando foi à noite nós fomos lá. Só que ele me deixou na casa. Lá, supostamente, eu dava de carona, né? Aí fui bater na porta lá. Quando eu bati na porta, era um culto evangélico que tinha lá, um culto no lar. Eita! E ele pegou, quando ele via aquilo que eu quis, logo de cá saiu o irmão de cara lá. Ele pegou e foi embora. E me deixou para trás. E eu fiquei sem jeito, assim. O irmão falava, ó, que bom que você veio. Mas aí ele me puxou para dentro. E eu fiquei ali e era um... Eu não sei se era um culto no lar. Mas tinha várias irmãs, umas irmãs do outro mundo que a gente que vivia no mundo assim. Aquele pessoal era totalmente diferente do que eu... Os vestimentos, os cabelos. Cabelo. Eu lembro. Totalmente diferente do povo que eu conheci, das meninas que eu conhecia. E eu entrei ali e eu fiquei assim, meu Deus do céu. E começava a cantar. E falavam línguas estranhas. E eu... E tinha revelações e... Ah, passou uma água aqui, desceu da parede e quando passou no meio aqui, a água já saiu. Deus está limpando. Umas revelações. E eu fiquei escutando aquilo totalmente perdido. Mas uma coisa, eu me sentia muito bem. Porque a presença do Espírito Santo, mesmo que você não esteja em comunhão, mas quando ele chega, quando ele está no ambiente, muda. E eu comecei a... Aquela aflição na alma, aquilo ali, comecei a sentir um alívio. Aquilo ali, eu fiquei... Mas eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. Porque eles cantavam da glória a Deus, aleluia, língua estranha. E eu fiquei ali e me sentindo bem. Só que eu comecei... Meu corpo começou a tremer. E eu não sabia o que era. Aquilo eu pensei, eu vou lá fora, eu vou pitar um cigarro lá pra ver se negócio tá... Tô muito abafado aqui, eu vou... Tô muito nervoso. Aí quando eu ia saindo, esse irmão... Eu falei, onde você vai? Eu falei, não, eu vou lá fora, eu vou pitar um cigarro, esse negócio tá abafado demais. Aí eu falei, não, rapaz, o melhor da festa vem agora. Vem pra cá. Ele me puxou e eu fiquei paralisado. Eu não tive reação. Aí eu fiquei do lado das irmãs. Glória, glória a Deus. Eu tinha um rapaz do meu lado. Ele é... Ele é até casado com a minha tia. Casado com a minha tia, eu não conhecia ele. E ele gritava e chorava e ele era muito alto, né? E quase encostava no teto e ele fazia muito barulho. Glória, 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 glória. E eu, no meio daquele fogo ali, eu não sabia o que que era e meu corpo começou a tremer. E eu perguntava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não sabia o que que tava acontecendo. Como ele falava muito glória, glória, aleluia, eu falei um glória. Quando eu falei um glória, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Parece que eu comecei a tremer mais. E eu senti um alívio, uma coisa por dentro, assim. Só que eu fiquei mais ainda preocupado. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? E aquele ali, eu me perguntando, né? Aí o glória, aleluia, o glória não saía da minha... Porque eu não sabia falar, não sabia totalmente, um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado a frequentar. E não conhecia ninguém também. Ali, né? Eu falei o segundo glória. Quando eu falei o segundo glória, aí meu corpo começou a tremer e eu não sabia o que que tava acontecendo. Eu falei, meu Deus, eu ficava, meu Deus, o que que é isso? Como é que eu vou embora? O que que eu vou fazer? Mil coisas passavam na minha cabeça, assim, ao mesmo tempo. E o glória, 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 e a língua estranha, aquele... E eu, assim, né? Aí, quando eu... Quando eu resolvi falar o terceiro glória, mas bem baixinho dentro do glória, bem baixinho pra dentro, né? Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Que benção, hein? Foi. Experiência... Tava, era... Foi dessa maneira que o Senhor Jesus me encontrou. Tava, era 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 o Senhor Jesus me encontrou. Obrigado.